Meu amor, já tem muito tempo que a gente está namorando e eu acredito que chegou o momento da gente dar um passo maior na nossa vida. É por isso que eu queria te perguntar, será que você aceita se casar comigo? Amor, lógico que eu aceito, mas você tem certeza disso? Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida, meu amor. Nada. Amor, já que você tem tanta certeza disso, eu preciso te mostrar uma coisa. Mas o que, meu amor? O que é que você quer me mostrar? Segura pra mim então, por favor, que eu vou lá buscar. Mas o que será? Que lindo. O que é isso aí? Como assim, amor? Esse daqui é o meu filho. Eu não quis te dizer antes, mas eu sou mãe. Mas por que que esse tempo todo você nunca me contou que você é mãe? Cadê o pai dessa criança aí? Ele abandonou a gente tem muito tempo. E eu crio dele sozinha. Eu era mãe solteira, né? Agora eu não vou ser mais mãe do que você. Não, mas... Pera aí. Eu não posso cuidar dessa criança. Agora a história mudou. A gente não tem nem condição de casar tendo uma criança. Pelo amor de Deus, já... Não, eu não aceito isso na minha vida. Mas amor, eu não tô te entendendo. Você não dizia que me amava? E se uma pessoa me ama, ela vai amar meu filho também? Tá amor, mas... Eu, a partir de agora, eu não tenho condição nenhuma na minha mente, assim, na minha vida. Eu jamais imaginei. Você sabe que eu nunca quis ter filho, ainda mais ter um filho dos outros. Mas ele não é dos outros. Ele é meu. E você pode ser pai dele. O pai dele nem se preocupa com ele, nem existe. Mas, meu amor, como é que eu vou explicar isso pra minha família? Como é que eu vou chegar lá na minha família pra te apresentar? Tava tudo combinado. Chegar lá, levar minha noiva pras pessoas poderem conhecer. Aí eu chego lá com uma criança que, até então, ninguém sabia da existência. É, amor, eu vou guardar ele lá no carro, porque eu não quero ficar discutindo na frente dele. E a gente vai resolver essa situação, tá? Ela tá achando mesmo que eu vou ser pai do filho dos outros. Não, sem lógica e sem condição. Eu deixei ele lá. Vamos conversar, então. Eu só não tô entendendo. Por que você tá falando desse jeito? Olha, meu amor, eu já falei pra todo mundo lá em casa, pra minha família. De jeito nenhum eles vão aceitar uma criança, né? Então, assim, se fosse um filho meu, até que tudo bem. Mas um filho que ninguém sabia da existência. Eles não falaram. De jeito nenhum. E eu já falei pra eles que você seria minha esposa. Então, a gente precisa dar um jeito de resolver isso o mais rápido possível, né? Como assim resolver? O que você tá sugerindo? Olha, Letícia, eu te amo demais. Isso você sabe. Mas, assim, eu não tenho condição nenhuma de aceitar uma criança deles, tá? Minha família não vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Então, a melhor solução pra gente seria você... Não sei. Dar essa criança pra adoção. Algum parente seu, alguma coisa. Mas aceitar essa criança eu não aceito. Adoção? Isso mesmo, meu amor. Dar pra adoção. Eu acredito que seria a melhor solução pra gente. Porque aí a gente vai poder construir a nossa família. A gente vai poder ter a nossa liberdade. Vai ser uma coisa só nossa mesmo, sabe? Então, tem muita gente querendo adotar. Tem muitas mães aí que não podem ter filhos. Homens que não podem ter filhos também. Então, eu acredito que seria interessante a gente levar pra adoção. Eu nunca pensei isso de entregar o meu filho pra adoção. Amor, olha só. Pensa bem. Eu te amo. Você também me ama. Então, eu acredito que pra gente poder crescer junto, pra gente poder construir a nossa família, isso seria a melhor opção, meu amor. Eu também te amo, amor. Mas, será que isso vai dar certo? Claro que vai dar certo. É claro que isso é certo. Meu amor, isso aí você pode deixar tudo comigo. Eu organizo com alguns advogados que trabalham pra nossa família. Eu dou um jeito em tudo. Isso aí você pode deixar comigo. Pra gente construir uma família, né? Se essa é a condição, né? É claro, meu amor. Você vai ter tudo do bom e do melhor. Vai ser só nós dois. Tá? Vai dar certo. Eu desconfio em mim. Vou levar ele pra adoção. Acho que vai ser a melhor coisa pra ele. É verdade. Eu vou ter que construir uma família nova. E com ele, não vai dar. Letícia. O que que é, Gil? O que que você tá fazendo aqui? Eu sei o que você vai fazer. O que que eu vou fazer? Não vem me atormentar, não. Você tá levando seu filho pra adoção, né? Eu ouvi sua conversa com o seu futuro amor da sua vida. E agora eu te pergunto o que que você tem a ver com isso? O que que você tem a ver com isso? Você vai trocar o seu filho por uma paixão, um amor que você nem sabe se vai dar certo. Mal conhecer o cara. E ele, olha só, ele botou em xeque a relação entre você e o seu filho, Letícia. Gil, você acha realmente que você sabe o que é melhor pra minha vida? Você é um varredor de ruazinho que nem pensa no futuro. Olha, é com muito orgulho que eu sou um varredorzinho de rua, tá, Letícia? E eu, ao contrário desse rapaz, no lugar dele, eu cuidaria de vocês dois. Cuidar de nós dois? Você tá brincando. Você é pobre, filho. Nenhum leite desse eu conseguiria comprar por mês. Posso ser pobre, Letícia, mas o que eu ganho é suficiente. O meu trabalho é digno. Eu posso cuidar de vocês dois. Você vai me dar uma vida de luxo? Você vai dar a melhor escola pro meu filho? Você dá conta? Olha, nessas questões aí eu sei que eu não posso. Mas eu acho que amor e carinho é o que mais importa e isso não faltaria. Olha, Gil, para de me atormentar. Amor e carinho não enchem barriga e nem passam fome. Para de me atormentar. Tchau! Ô, Letícia, não faça isso. Isso é muito errado. Eu já tô decidida. Letícia, aqui estão os papéis, toda a documentação necessária, mas eu preciso saber de você. Você tem certeza do que você está fazendo? Ai, Dani, eu... Assim, o amor da minha vida pediu que me escolhe entre eu e o meu filho. E eu me escolhi com a gente. Construí uma nova família. Olha, Letícia, eu vou te dar a minha opinião. Esse tipo de coisa não é correto. Homem, a gente acha em tudo que é lugar. Você está desfazendo o seu filho. Não é correto, meu querido. Pensa bem. Você é mãe. A prioridade da sua vida tem que ser o seu filho. Homem, se ele pedir você para escolher entre o seu filho e ele, já não é... Ai, o que será? Meu amor, mamãe, eu te amo muito, meu neném. Te amo neném da mamãe. Ele sempre vai lutar por nós dois. Eu vou te dar do bom e do melhor sempre, tá? Amor, então, tudo certo? Você conseguiu dar a criança para a adoção? É, graças a Deus, deu tudo certo. Então, o varredor de rua pegou a criança para a adoção? Muito pelo contrário. Eu fui alertada a enxergar o que você estava querendo fazer. E eu não dei o meu filho para a adoção como você queria que eu fizesse. Letícia, Letícia, não faz isso. O que você está fazendo aqui? Letícia, eu estou aqui para te impedir de fazer isso. Eu não vou permitir. Eu já decidi. Porque eu amo o Rodrigo. E o Blazer vai atrapalhar a nossa construção de vida. Letícia, como que você é capaz? Não pode ser do seu filho. Eu vou deixar eu cuidar dessa criança. Cuidado. Mas você cuidaria de nós dois? Letícia, eu dou um jeito. Eu trabalho dobrado. Mas, por favor, não faz isso. Não entrega ele para a adoção. Mesmo aquele dia eu terei te humilhado, você aceitaria cuidar de nós dois com amor e carinho? Sim. Com toda certeza. Meu amor, eu não estou entendendo. Então, quer dizer que você vai abrir mão da gente? De nós dois? Não existe amor. Você pediu para escolher entre você e o meu filho. É, cara. E eu, ao contrário de você, fiz o que você devia ter feito, né? Eu vou cuidar deles dois, tá? Então fica vocês dois aí com essa criança nojenta. Um pobre tão desse vai ao redor de rua e você pobre também. Não sei. Na verdade, sabe o que é que é? Vocês dois se merecem. Fique aí. Infestados. Hoje, eu tenho que te agradecer por ter abrido os meus olhos para não ter deixado eu entregar o meu filho para a adoção. Pode ficar tranquila, que eu não vou deixar nada de ruim acontecer para vocês. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Obrigada.